Às vezes pode acontecer de num inventário florestal ali dentro da parcela amostral do levantamento de campo, você fazer um caminhamento errado, contar a árvore errada, e aí o que você faz nesse caso? Você recomeça de novo? Você quer aprender melhor sobre isso? Então, se você ainda não me segue, já me segue agora mesmo pra você atuar com total confiança no setor florestal em menos de 90 dias, tá bom? Então dá uma olhada nessa dica que eu vou te dar agora. Aqui, pessoal, aconteceu aqui o seguinte, a gente fez a linha 1, 1 a 10, aí a linha 2, 11 a 20, só que aí na hora da gente fazer a terceira linha, a gente se confundiu aqui e mediu essa aqui como árvore 21, né? A gente voa indo até chegar no final, de 21 a 30. Só que aí a gente viu que pela identificação das árvores que a gente tinha feito, né? Tinha acontecido aqui de a gente esquecer de medir uma árvore aqui no início, que é essa aqui, ó. Essa aqui que era pra ter sido a 21. Então, eu vou fazer uma correção aqui na ficha de campo sem precisar a gente medir tudo de novo, tá? Quer ver o filme aqui? Vocês podem ver aqui, ó, tá 21, 22, 23. Essa que vocês estão vendo aqui, número 21 como 79, na verdade é a número 22. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, na ficha de campo mesmo, pra não precisar medir tudo de novo, eu vou identificar aqui, ó, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e aqui vai ser a 21. Tá bom? A 30, a última lá, eu já vi que é uma falha, tá? Vou marcar aqui, falha, tá? Aí ele ali vai medir, aqui é a número 21, qual que é? Cuidado aí pra não melar muita fita. Eu tô tentando aqui, né?